Coutinho, a nossa equipe foi... nós estávamos ali no 19º Batalhão da Polícia Militar quando a nossa equipe foi acionada para vir até aqui próximo ao lixão de pedreiras que tinha uma caçamba atolada. Nesse momento, olha, nesse momento tem aqui o pessoal tentando, né? Tentando desatolar essa caçamba. A situação realmente aqui... Outra equipe também aqui, o pessoal da equipe do Ribinha já estão aqui também fazendo a cobertura, o pessoal da imprensa foram chamados para vir aqui rapidamente, olha, você vê que a situação aqui, você observar de perto, a situação aqui é difícil. Está tentando levantar nesse momento aqui a traseira da caçamba. Sando, a detalhe, esse... ao detalhe, quando ele força, quando ele força aqui, você vê que o pneu fica só girando e não consegue. Então tá aí, Coutinho. A nossa equipe fazendo esse flagrante aqui próximo ao lixão de pedreiras. A situação aqui está difícil, né? Além de ter muitos carros já. Carros que passaram para deixar o lixo lá, carros que estão parados aqui também, aguardando que se termine esse negócio aqui, rapaz. A situação aqui está difícil. Essa estrada aqui, se bater outra caçamba aqui também já era. Se passar qualquer carro depois disso aqui, também já era. Você vê que essa situação aqui está terrível realmente. Você viu na hora que a caçamba foi... que atolou? Não, não. Chegamos na gorinha aqui, nós estamos vendo só na carregadeira para poder tirar ela aí. Você acha que com a carregadeira... até com a carregadeira está tendo dificuldade, né? Tá, tá, tá. Mas vai conseguir porque ela deu agora, digamos, com aquele outro manual ali, ó. Aliás, poder... Que é assim, tipo uma unha, né? Exatamente. Isso aí acontece, isso aí acontece, mas vamos tirar isso aí. Tá certo, tá certo, tá aí. Então, Coutinho, ficamos aqui, olha. A nossa equipe fazendo esse flagrante aqui na cidade de Pedreiras, aqui próximo ao lixão de Pedreiras, está tudo certo.